A coleta seletiva de lixo reciclável cresceu em quase mil cidades do país no período de 2000 a 2008. A maior parte nas regiões sul e sudeste. É o que revela o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, que foi divulgado hoje. Com criatividade é possível transformar sucata em arte e até ganhar dinheiro com isso. Esta cooperativa de catadores, a 30 quilômetros de Brasília, recolhe 150 toneladas de lixo por mês. Material que vem de residências, órgãos públicos e empresas. A gente faz de tudo, a gente recicla, vai buscar o material, chega a gente se carrega, separa o material todo, apete, papel branco, tudo a gente faz aqui. O que é lixo para alguns vira fonte de renda para outros. Na cooperativa trabalham cerca de 200 pessoas. Todos tiram daqui o sustento da família. Não é só pelo dinheiro que a gente tira daqui para a gente tirar nosso autossustento, né? Mas sim pelo meio ambiente, pelas ruas, pela cidade ficar limpa. E nosso trabalho tinha que ser um pouco mais reconhecido. Segundo o levantamento do IPEA, existem hoje no país entre 400 e 600 mil catadores de recicláveis. 10% participam de alguma cooperativa. A maioria trabalha em condições precárias, principalmente em lixões. E os rendimentos não passam de um salário mínimo. Para chegar à valorização tão desejada pela catadora Domingas, o estudo aponta que há um longo caminho. Por isso, a recomendação é que eles se organizem. Formalização das cooperativas, o maior número de cooperativas e um maior estímulo que esses catadores sejam cooperativados simultaneamente ao maior fortalecimento da estrutura, da infraestrutura técnica e tecnológica das cooperativas. O estudo do IPEA também mostrou que a coleta seletiva no país cresceu 120% de 2000 a 2008, em especial nas regiões sul e sudeste. Mas a prática é uma realidade em apenas 18% dos municípios brasileiros. Outro desafio apontado é o que fazer com o lixo depois de coletado. A política nacional de resíduos sólidos determina o fim dos lixões até 2014. Uma meta ambiciosa que não é fácil de ser alcançada a curto prazo. Uma das saídas apontadas é investir em consórcios intermunicipais, onde as prefeituras se unem para construir aterros sanitários. Desde o princípio, o município se envolva na elaboração do plano, na construção do lixão, claro, com repasse de recursos federais. Mais de 4 mil municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes. Então, exigem realmente uma articulação regional para que se trabalhe.